E agora a gente recebe aqui em nossos estúdios a Ana Lu Bernardes, que é empresária e chega para falar aqui sobre gestão e sucessão na empresa familiar. Isso mesmo, Toto. Hoje nós encerramos a nossa série de entrevistas sobre a empreendagem junto com a Ana Lu. Bom dia, Ana. Prazer em recebê-la. Seja bem-vinda aqui no A Casa é Sua. E eu já começo perguntando, Ana. Você, filha de comerciante, toda a vida esteve dentro da loja N Cinderelas, né? A loja da família. E já há um tempinho assumiu as rédeas ali do negócio da família. Como é que foi esse processo, já que a gente está falando de gestão e sucessão familiar? Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Toto. Bom dia a todos que estamos assistindo. Eu falo que eu trabalho na loja desde os nove anos, né? Eu comecei pequeno, menino, indo para São Paulo, ajudando a fazer cobrança, sempre senti o presente. Depois disso eu mudei de cidade, voltei e trabalhei em outras áreas. E quando eu trabalhei com consultoria empresarial, eu atendi várias empresas familiares. E aí eu comecei a ver o que dava de problema nessas empresas. Pra quando eu fosse pra minha, eu tinha vivido na realidade como que funcionava. E antes de entrar pra loja, de realmente assumir que eu tô desde março lá junto com a minha mãe, eu vi que de um terço das empresas familiares só conseguiam passar da primeira pra segunda geração. E por que esse número tão baixo? Por que que os outros dois terços se perdem aí? Por falta, a sucessão não ser vista como um processo, e sim ser vista como um evento. Passa o bastão. Então o interessante é que ela seja vista como um processo, vai passando aos poucos, pra que clientes, fornecedores, colaboradores se sintam seguros. Toda empresa familiar, então, tem esse problema, né? Tem essa dificuldade. O principal desafio da empresa familiar é essa dificuldade na troca de gestão. Então, quando eu fui pra lá, eu já conversei com a minha mãe pra que as duas estivessem na gestão o tempo integral, até que os fornecedores todos me conhecessem, pra que eles sentissem confiança em mim, a mesma coisa os clientes, e todo mundo que estivesse envolvido ali, sentisse essa troca, não de forma tão... Não é pra ser abrupta, né? Era pra ser como se fosse uma corrida. Tô passando o bastão pra você, e a gente continua no mesmo ritmo, aquela coisa toda. E esse processo, você acha que já se deu? Que agora sim, os clientes já estão acostumados, os fornecedores também? Esse processo está acontecendo. Ah, entendi. Falei, eu tô desde março junto com ela, mas hoje ela já consegue viajar, ficar mais tranquila, porque os clientes já estão mais acostumados. Mas eu ainda vejo que isso é um processo aí de um ano a um ano e meio, pra realmente conseguir essa troca de bastão, sem que tenha tanto, sem que os clientes sintam tanto, Sintam tanto, os fornecedores também, né? É interessante essa coisa de empresa de família, e aliás, a nossa economia tem muito disso, né? Sim, ela representa, se eu não me engano, 90% das empresas. Sim, eu tenho esses números aqui, olha só, de acordo com o IBGE, 90% das empresas no país são familiares. Olha só. O que leva a uma representatividade de 65% no PIB, e a empregabilidade de aproximadamente 75% dos trabalhadores. E você tá dentro dessas estatísticas, né, Ana Lu? Sim. Fazendo parte aí de uma empresa familiar, empregando pessoas, conseguindo gerar renda pra muitas famílias. Como é saber que você faz parte desses dados, desses números? Eu acredito muito na gestão familiar, porque ali todos que estão envolvidos, realmente estão vestindo uma camisa e não vão abandonar o barco. O segundo principal problema da empresa familiar são os conflitos, porque a gente não é preparado pra ser sócio do esposo, da mãe, do tio, do irmão. Então, esse, depois da sucessão, esse é o principal problema. Aí a empresa familiar, ela tem que se preocupar muito com a gestão, entender que a relação familiar, ela tem que acontecer dentro de casa. Então, empresa é empresa, e olhar como um CNPJ. Então, é nesse formato que eu olho pra que a empresa consiga crescer, e ao mesmo tempo a gente conseguir poder contratar, poder entregar um bom serviço pro cliente, sem que as coisas se misturem ali. Assunto de empresa é só dentro da empresa? No almoço e em família de domingo não se discute? Acontece. Ah, eu duvido que não. É difícil não ocorrer. Maravilha. E sobre o empreendagem, hoje é o grande dia, né? Quando os alunos vão apresentar seus projetos, qual que é a expectativa? A nossa expectativa ali, doutor, é principalmente que eles saiam dali com a sementinha do empreendedorismo na veia. Certo. Para que eles vejam o caminho do empreendedorismo como uma possibilidade profissional. Então, é isso que a gente quer. Que eles enxerguem esse futuro e consigam mudar o contexto que eles estão inseridos, a sociedade que eles vão. Então, ali eles chegam cheio de ideias e por que muitas vezes essas empresas morrem muito antes de abrir essas ideias ou abrem e ali antes dos 5 anos acabam fechando, né? Se não me engano, a estatística de 80% fecha em 5 anos. Isso. Por falta de um bom planejamento, de estrutura. Então, ali nesses dias que a gente está tendo de imersão é justamente para dar, ser um braço mesmo estratégico para eles, para apoiar eles.